Bom dia, comadre, só pra tu! Porque eu tô bolada com o Samson. É pra ficar bolada mesmo, porque por causa dele, quase que a gente tomou uma multa. Tá vendo? Só faz M. Se tivesse me ajudado a matar minha saudade... Ô, Tetê, não foi falta de vontade, não. Mas só que o Bebeto é meu parça, né? Eu não vou ser talarico. Que mané talarico? Eu não tava pedindo nada. Eu não tava de maldade. Peraí, você negou isso pra ela? Comadre, negou! Eu vou dizer, esse garoto é sem educação. Porque o copo d'água, o ombro, amigo, não se nega a ninguém. Não se nega. O ditado não é... Não! Não! N! Não! Não! Bom, pelo jeito eu vou embora, entendeu? Que tá meio embaçado. Tô achando essa fita de hoje aqui muito cabulosa. Vai! Cabuló, cabuló, cabuló. Êêêê! Eu conheço esse bico aí, comadre. Comadre, hoje eu não tô boa, não. Que tá mais. Boa noite, boa noite, Ana Jo. Olá. Olá, olá, olá. Que tal, Terecita? Guarda as rolas, rolas, rolas pra tu. Fica pra tu pra ter de nada. Toda vez oferece, não dá pra ninguém. Calhaçada. O que passa, Teresita? Você é triste porque Reginelle e Bebeto não estão nesse episódio? Não. O que não me faz a graças a Deus é homem. Que eu for na esquina, tem um sem poder ciscar. Eu tô de saco cheio desse Lebral. Eu tô de saco cheio desse bairrinho sem sal. Claro que não. Sal é o que não falta, com tanta playa do lado de fora. Sim. Ai, gente, para tudo. Ai, graças ao Leblon, esse bairro maravilhoso, bem localizado, centro das artes, berço dos desertos. Olha lá, olha lá, agora chegou a advogada do Leblon. Só um minutinho, por favor, querida, que eu tô falando. Graças a esse lugar aqui maravilhoso. E claro, olha o networking que eu tenho feito com as pessoas. Tenho usado outras armas e tal. Mas graças mesmo ao meu talento, eu consegui um teste, gente, pro musical. Oi, saltimbancos. Que maravilha! Que maravilha! Puxa vida, Jéssica, eu sempre soube que a sua estrela um dia ia brilhar. Antes tarde do que nunca, né? É carne, mãe, eu tô jovem ainda, carne dura ainda, quieta. Parabéns, Jéssica, eu também fiz os saltimbancos. Os saltimbancos, os saltimbancos, lá em Cuba, uma vez que era muito certo, eu fiz os saltimbancos, eu fiz os saltimbancos, eu fiz a gata, a gatinha, o personagem. E por que eu não falo a gatinha? Claro, eu fiz a gata, a gatinha, eu ficava me lambendo e me ando muito alto, me ando muito. Que nem uma louca, parecia uma gata no cio, ganhei até prêmio. Gente, não sei lá, desculpa, Leandro, mas pra você ser artista de musical, cara, você tem que ser completo, entendeu? Tipo, deixa eu te dar um exemplo aqui, é Samantha Schmutz, maravilhosa. Gente, ela canta, dança sapateia, ela é incrível. É mesmo, né, mas é um negócio sério, né, não? Olha, tem gente que não tem vergonha na cara. Deixa eu te falar, eu tô falando isso não porque eu quero pra puxar a sardinha dela, não. Não, os redatores escreveram isso, tá? Inclusive, gente, eu não posso estar perdendo tempo com vocês, que eu tenho que ensaiar e decorar meu papel pros seus bancos. Dá licença, dá licença, não posso dar autógrafo agora, peraí! Eu vou ficar do lado dela, né, gente? Porque pelo que eu entendi, ela vai o quê? Tem que estudar muito, né? Então eu vou colar com ela, porque eu vou estudar também. Peraí, ô, Jéssica, Jéssica, filha minha, amor da minha vida. Eu também vou procurar o maricôno. Não, pode sentar esse teu rabetão aí. Larga lá o maricôno pra lá, deixa o Ferdinando. Eu tô sozinha, preciso desabafar e só soube a você. Ei, fala pra mim, como é que tá meu meia? Ah, está bem, está bem, meu meia, está normal. Pra você ver, tá vendo aí, ó? Uma hora dessa lá no meia tava como? Os vizinhos lá vão no portal, lá vão na varanda, as pessoas gritando, o vizinho batendo a boca, é uma pancadaria. Passa o carro do ovo, passa o carro da pomada, o carro da galinha, tá vendo? É verdade, Recita, já quase fiquei surda no primeiro dia de Meijer. Tá vendo aí? E agora no lembrão tem o quê? Tudo ruim, a única coisa que nós temos é esse tédio, esse barulho do Meijer. Ai, eu não aguento mais. Tchau.